Bom dia! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Está a chover! Está a chover! Está a chover! Está a chover! Está aqui pingas! Dá para vir no chão! Nós estamos a ir! Agora a tomar um pequeno almoço! Eu não sei o que horas não, não vale! Alguém pago! Vamos a ir tomar um pequeno almoço! Vamos ao Acosta! Em princípio! Está a melhor a minha câmara! Vamos ao Acosta! Vamos ao Acosta! O que foi? O que se veste? Não sei! E está ali a London Eye, olha! Estavas a gravar e ele fez uma pausa! Está ali a London Eye! Eu não sei! Por acaso não! Não, não ferei! E o Acosta! E hoje a tarde! Vamos! Vamos ao Acosta! Vamos ao Acosta! Vamos ao Acosta! Vamos ao Acosta! É o Acosta! É o Acosta! Não é 24, então. Não é 24. À tarde não, vamos agora, mandamos de sorra. Vamos experimentar lá para o almoço. Vamos ao almoço, apanhar um metro, mandamos do jogo. Depois vamos à tarde. Vamos lá por lá, se tiver alguma coisa de jeito. Depois vamos à tarde, ao museu. Vamos a ir da ciência e da história. Agora estamos a ir por frente. É cura. Vamos apanhar um metro, depois lá em Lambert. Lambert North. Lambert North. Aqui as ruas são bem das giras. Olha lá. Eu acho que as ruas aqui, altamente. Não, isto é bem diferente de Portugal, mas. As casas não são tipo... Todas... Oh, depende. Também tem, não é? Também tem, mas isto aqui são muito mais giras. E dá alta palma. Isto é bem, mas agora vamos ao café e já volto a gravar. A gente está aqui no Costa, não sei. Olha lá à vista. Está? Vai estar a catear. E olha o que eu vou comer. Aqui comendo um bocadão almoço esforçado. Aqui um ovo com bacon e uma tosse quente. Ele está a comer uma tosse mista? É, uma tosse mista. É uma tosse mista. Com manteiga. Está a ver um café com... não. Chocolate quente com marshmallow. Sabe no tamanho do chocolate quente, sei quem? No tamanho de morrer. Isto é porra, mano. Isso é porra. E um cappuccino. Isto é porra. Eu não acredito que eles... Eu não sei como é que eles conseguem me ver isto tudo. Eu sou capaz de ver tudo. Mas vemo... Olha aí, mano. Vemos assim. Não entende. Agora vamos comer. Não entende. Não entende. Eu posso ser. Tudo é único. Porque estamos tentando encontrar uma forma a sentir. Se eu pudesse dormir. Eu sonorei de o que estaríamos. Mas eu posso sentir você seque mais. Para mim. Oh, é difícil ser. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vem lá, deixe-se aqui chocolate e tem limpa da fruta. Estamos aqui na Marvel, está aqui o Hulk. Awesome! Olá, meninas. Está aqui o Hulkam! Awesome! Está de gostar. Por acaso é bem bacana, vale o bom dinheiro. Não falo gay. Olha, isso também é bom. É bem bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vocês não devem estar a ver, mas estamos aqui numa cena da Marvel, 4D, altamente, isto é tipo um planetário, isto está em todo o lado, está a dar um painel e vamos com os sóculos aqui que eu vou ajustar, é isto. Vai ser uma experiência 4D. E aí 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 Estamos aqui já ao pé do Museu de História e da Ciência. Mas antes o restaurante estava... o Edelgei estava cheio. Um pouquinho de caixa. Há dois cheios. E fizeram um piso para comer. Estas são tipo as entradas. Estas são meio confinosas. Estas são bem entradas. E tem um bom aspecto. Estão me podem ver. Isto está praticamente cheio. Olhem. Praticamente cheio. E as coisas têm um bom aspecto. Então tomamos. Vamos comer. O prato mais bacana que eu queria comer. Vou comer um prato fresco com caril. E uma salada. O Tiago está a comer aquilo ali. Que eu não sei. Isso é uma mista, né? Uma mista. E uma de batata. E uma de batata. E uma de batata. Eu vou comer aqui uma batata. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos apanhar aqui o método Está ali Under Under girl Olha que retardado Faz figura, salta aí Salta, salta, vai Anda lá com o menino Anda lá Acho que vamos para casa Já não vamos jantar Acho que jantamos Em casa Ele estava a fazer pizza de trás Ele estava a jantar mesmo tremendamente Agora não sei para onde vamos Vamos para casa Mas para casa, até já Olha isso Três gols vão vanish From under Oh! Eu não disse isso Não faça isso Três gols vão vanish Olha Eu tap E eles desapareceram Obrigado Você pode ir embora Se você acredita que as balas descearam Se você acredita que as balas desapareceram Se você acredita que não acredita Se você acredita Se você acredita que não goste de se inscrever Se você acredita que você tenha gostado Se você fala inglês Thank you It's the same people Put your hand up if you don't speak English How did you understand the question? There's a guy Where you from? High five That's weird Where? Okay If I didn't make the balls disappear Mr. Italian Oh my god, I thought the Italian guy shrunk Hello, beautiful Come here, I'm your real daddy It's a joke, it's a joke It's a joke It could be any one of us Now, watch this Three balls If I didn't make it disappear, Italian How could I do this? Bring it back Explain now How you can talk No, no idea I give you the finale, guys Watch this Are you having fun? Yeah We're gonna have fun now Watch this Everybody together Everybody clap like this Come on, just clap A little bit Come on, baby Go, stop, stop Everybody cheer Yeah Clap and cheer Yeah This side is amazing Good here Not too bad here Tragedy over here Come on, guys I know you're in a cheap seat But please Try to have fun Master Nice beard, man Wow Thank you Don't let your mum dress you again, sir Jesus Nice Oh my god It's about time Wait a minute I give you the finale Are you having fun? Are you happy? Yeah Give me lots of money Yeah No problem I give it Yeah, go now I can't see you Don't worry Look at that Talk about money I don't chase anybody This is live This is live It's in the streets Welcome to London It's just tradition Come here Put some money there You get many years of luck Beautiful life If you're a tourist 20 pounds Americans 50 If you're from Greece I understand If you don't have any money Relax Don't walk away Come and say thank you If you really don't have Look, there's a cash machine over there And please Don't give me one or two Please I'm not a beggar I'm a professional Street Beggar Could be worse, guys Watch this One ball here Two in the back Watch Very quickly Martin How many balls in the hat? Quick What? How many Two No, it's actually three But wait I don't blame you You shouldn't be looking here But there Why? Look There's another orange here Look, 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 look I told you I was good Look, look For those of you Not clapping I'll keep doing this Until everyone Clap Oh, come on Oh, come on Look at these guys They've been staring at me Are you dead? If you don't understand Copy, everybody Come on And this is the killer Come on Make some noise And nobody knew I can hit you with a melon I'm sorry These guys are just passing through Now, it was my pleasure To tell you God bless you all Have a nice evening, London I'll see you soon Thank you very much Thank you Place the hats Come on I got bills I got pay So I'm going to work Work, work, work Every day Now Now I'm going to be I'm going to be Because I'm tired I'm not going to pay These things And until the next video See you Until tomorrow As 20 Peace 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 Peace